O carro tava pra que lado? O lugar tá por perto, é o urgão da zona segura! Meu Deus do céu, que esse carro do mês! Não dá pra pegar o lugar! O cara tava no aberto pra você! Meu Deus do céu! Pura! 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 Eu não sei o que tá acontecendo! Eu tô no chão, burro! Eu tô no chão, burro! Pau! 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 Ele encosta! Socorro com o Ibura! O Ibura no chão! Eu no chão estirado, tomando sono na veia! Ibura! Ibura! Isso aí na tua mão não é uma arma! Bateu, Luka! Bateu ontem, na verdade! Na verdade, teve uma... Tem um inimigo descendo na área! Olhe no céu! Eu caí, porra! Rapaz! Se o cara morreu, porra! Ele merece morrer! Ele merece perder mesmo! Vaca! Não, ele merece perder mesmo! Ele merece perder mesmo! É, essa arma é muito forte, velho! Vai tomar no cu! Me dá essa arma aí! Como é que eu pego uma dessas? Ah! Se foda! Olha, como assim? É! É assim que você... É isso que você ouviu! Se foda! Olha, como é isso? Escritos, pô! E agora, hein? Pega o que aí? Tá fodeu, velho! Vitor! Dá uma arma dessa aí, velho, para nós! Troca de arma, bull! Ô, Fábio! Você desceu aí para baixo aí! Malgai está vindo! Você vai ficar por aí, velho! Eu sou tu, Zanf! Me respeite! Vou pegar uma mina aí só! Meu irmão, essa é muito forte, velho! Que é isso, cara! O negócio é você aprender a relar a bunda no chão! Vai se foder, velho! Tem como trocar contra ela não, velho! Vai tomar no cu!